Olá, sejam todos os gavos, muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui com vocês meus conteúdos muito top e mais um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Demon Soul. Bom, rapaziada, o script tá muito incrível, tem um autofarming muito legal e eu vou tá explicando pra vocês aí o tutorial completo, beleza? Desde pegando o script no site, colocando no injetor e abrindo aí no jogo, beleza? Então se você é novo, já recomendo que se inscreve, se gostar deixa o likezão aí pra ajudar o canal, beleza? E bora lá, rapaziada, conferir, beleza? Sem enrolação nenhuma, como é que funciona aí, o que a gente tem que fazer passo a passo certinho, ok? E é o seguinte, rapaziada, o primeiro passo aí é pegar o script no meu site, beleza? Então bora lá, conferir como é que funciona. Bom, rapaziada, aqui no navegador o primeiro passo aí é a gente pesquisar aí juninhoscripts.com.br, beleza? E aí a gente dá um enter e vai chegar lá no site. O link do site também tá aí no primeiro link da descrição, beleza? Pra ficar mais fácil pra vocês. Chegando aqui no site, rapaziada, como é que vai funcionar certinho? É o seguinte, chegando aqui no site a gente vai vir aqui em scripts, se abrir o navegador é só a gente fechar, vem aqui em scripts de novo, beleza? E esses passos são tanto quanto pra celular, quanto pra PC, beleza? É tudo o mesmo processo. Então, beleza, chegamos aqui, aqui a gente já tem aí os posts recentes, né? Os scripts recentes aí do canal em ordem de postagem, beleza? Então os que eu postar mais recentes no canal vai tá sempre no topo aqui da lista. Mas se o script que você quer não tá aqui, você pode dar uma conferida aí também. Se não tiver aqui, rapaziada, aí a gente vai ter que pesquisar, beleza? E eu vou tá dando um exemplo aqui pra vocês. A gente vai clicar aqui em pesquisar, vai fechar a nova guia, vai clicar aqui de novo. E eu vou tá pesquisando o Orquiat a Pizza Place, beleza? Pode escrever só o Orquiat, que se tiver alguma coisa a ver, ele vai achar. Bora ver aqui. Não tem Orquiat a Pizza Place, deixa eu procurar outro script, pode ser Blocks Fruits. Ok, dei um enter e aqui já apareceu aí, rapaziada, os scripts de Blocks Fruits dentro do canal, beleza? E como que vai funcionar? Eu vou descer aqui pra baixo, vamos supor que eu gostei desse script aqui, beleza? Só um exemplo aí pra vocês de como que pega script no site. Vou clicar, beleza? Se abrir a nova guia é só fechar, clico de novo. E aqui a gente já chegou aí na página do script, beleza? A gente vai lá pra baixo, aqui a gente tem as funções que tem no script. Aqui a gente tem o tutorial completo, beleza? Que é aí o Showcase, só que eu não sei por que que não carregou aqui. Aqui a gente tem a compatibilidade com os injetores, beleza? E esse script também é compatível ao mobile. E aqui a gente já tem o script, beleza? Ah, como é que faz? A gente pode clicar aqui no copiar e pronto, rapaziada. Já copiou o script completo, a gente já tem o script. Mas agora que você tem o script, o script é só um texto. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai colocar em um injetor, beleza? Então, bora pro próximo passo, que é colocando aí o script no injetor. Bom, rapaziada. Com o injetor aberto aí, o injetor que eu tô usando é o ViperX, um injetor muito bom. É um injetor parceiro do canal, beleza? Super confiável e eu super recomendo ele aí pra todo mundo. E tem o link dele aí, beleza? Na descrição também, tutorialzinho bem completo sobre o Viper. Bom, com o Viper aberto, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nas configurações. Primeira coisa que a gente vai verificar é se tá na API Comet, que é a melhor API que tem, beleza? Roda todos os scripts. Tá na API Comet, beleza? A gente vai vir aqui nesse quadradinho. Se tiver escrito alguma coisa, é só a gente limpar e colar aí o script que a gente copiou, beleza? Então, muito, muito simples mesmo. Colocou o script aqui, a gente vai dar um injetar e depois que tiver injetado, é só dar um play no jogo, beleza? Então, rapaziada, é muito simples, muito, muito simples mesmo. Se você tiver alguma dúvida, você pode conversar aí comigo ou com o suporte do ViperX, que a gente vai tentar ajudar você. Mas não tenha esse segredo nenhum, beleza? E agora, rapaziada, bora lá fazer o showcase do script aí pro Anime Souls, beleza? Pra gente ver se ele tá realmente muito incrível. Então, bora lá. E bom, rapaziada, o script tá abrindo aqui desse jeito. Demon Soul Simulator, beleza? Eu não sei se é esse o nome do jogo mesmo. Mas tá escrito Demon Soul Simulator. Aqui a gente tem as opções de Atacking Skills, beleza? Auto-Ataque, Character Drown, Teleports e Mungentrine, beleza? Só que aqui requer que a gente seja acima de nível 20. Em Otters não tem muita coisa, tipo, só tem botão pra fechar a guy, definitivamente, e Hand in All Codes. Bora dar um Hand in All Codes, rapaziada, pra gente ver o que a gente consegue. 60 minutos aí de 2x de esse negocinho aqui, mais 30 minutos, mais 30 minutos, mais 100 vezes um negócio assim, mais 80, mais 50, mais 40, mais 20, mais 30. Eita, que é muita coisa, rapaziada. Então, pra aproveitar o nosso 2x, né, a gente vai vir aqui e já dá o Auto-Ataque Ward 1, beleza? Então, aqui a gente já tá aí, né, no Ward 1 e tá farmando aí os mobs. Ele bate, rapaziada, e muda de mob. Por quê? Porque assim ele consegue farmar mais mob, beleza, em menos tempo. Então, isso é muito interessante. E ele também usa as skills, né, o que é muito, muito top também. Assim, a gente tira mais vida dos mobs. Aproveitando aí, né, que a gente tá com 2x, então é muito importante a gente aproveitar todo esse tempo. A gente tem aí 118 minutos, né, o que dá mais ou menos aí 2 horas. Um pouquinho menos, mas 2 horas praticamente. Bom, olhando o restante do script, rapaziada, a gente tem Auto-Swing. Esse Auto-Swing aí é pra gente atacar com a espada automaticamente. Só que com o Auto-Ataque Ward 1, né, a gente não precisa. Auto-Skill a gente também não precisa, né, porque a gente já usa a nossa skill aí automaticamente. Então, isso é muito bom. Aqui a gente tem aí Auto-Drawn Character. Esse Auto-Drawn Character aqui é pra gente rodar um personagem, né, aleatório. E a gente pode rodar um personagem enquanto a gente farma. Isso também é muito bom. Aqui a gente tem Teleport Home, que é pra gente ir pro começo, né, bora testar. Desativar o Auto-Farm. Pode acontecer desativar o Auto-Farm, rapaziada. Ele ainda fica aqui farmando um pouquinho, viu? Tipo, a gente pode até andar aqui pra ver se a gente acaba logo, ó. Acabou aí, já parou de teleportar, deixa eu derrotar esse aqui. E agora eu vou ir para Home, né, Teleport Home. E bora ver aqui sobre os nossos Characters. A gente tá com esse Tanjiro, né, muito bom. Consegui ele aí na roleta aqui, né. Consegui aqui 12%, então eu tive bastante sorte. Então, muito interessante. Aqui, né, Mujantrain. A gente tem aí acima do level 20, eu não sou level 20 ainda. E a gente tem Teleport Mujantrain. Só que eu não consegui pra lá, como vocês podem ver. Porque eu não tenho nível suficiente. Que no caso, se não me engano, é aqui. Então, pra isso, a gente tem que aí farmar bastante, né, rapaziada. Pra gente conseguir um bom nível. Mas, enfim, rapaziada, o script vai ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve aí. Deixa o likezão pra ajudar o canal. Não tenho muito o que falar sobre ele. É bem interessante. É só um auto-farm mesmo. Alto-renda em Codis. E tem as outras opções pra você que é nível maior. Beleza? Também quero deixar aí um grande abraço para os membros. Pedro, Henrique, Corey, William e Pedrox. Beleza? Um grande abraço aí pra vocês. Se você não é membro, recomendo você dar uma olhada. Porque vale super a pena. E deixa aí nos comentários também, rapaziada, o que vocês acharam desse script, beleza? Eu vou até dando um coraçãozinho aí pro comentário de todo mundo. Mas, enfim, muito obrigado por você assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço. E falou, seus gatos.